A CIDADE NO BRASIL PODES PARAR DE ME MANDAR MENSAGENS? Claro. Não me tiver um dinheiro. Eu não consegui arranjar o dinheiro. Não conseguiste? Não, Alureço. Não consegui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu dou-te a chave, tu vais lá durante a noite e sacas o que quiseres. Mas tu passaste-te? Olha bem para a minha cara. Achas que eu ando a assaltar lojas? Se calhar dava de jeito. Para mandares arranjar a moto, que estampaste a semana passada e que andas a esconder o teu papá. Como é que tu sabes disso? Eu sei muitas coisas. Aprendi com a minha Titi Mercedes que informação é poder. Mas esta loja é uma boa ideia. Eu preciso de dinheiro. Assim aproveito e dou uma lição ao meu tio. Não podia calhar melhor. Tu és, mas é passada. Agora vais ter de alinhar, Lourenço. Tchau! Tchau!